Capítulo 920 E olha só meus amigos Vou trazer hoje uma informação que vai Explodir a cabeça de vocês Se ligou eu vou falar nisso agora Fala galera Eu vou deixar mais um vídeo pra vocês One Piece 920 Eu não sei por onde começar porque o bicho vai pegar Muita informação Nossa, eu ainda estou processando Até coloquei meu bonezinho chavoso aqui Antes de eu começar só peço que você vote aí No Troféu Mangá Q 2018 O link está aqui embaixo na descrição Não vai gastar menos de um minuto Melhor mangá lançado no Brasil 2018 Melhor editora de 2018 Conto com o seu voto Compartilhe também com os amigos E vamos lá Hoje é sem massagem galera Muita informação Em alguns pontos que eu trarei Pra mostrar que o Zoro vai sim Ter um papel muito importante em um ano Começamos aí com o Kinemon contando a história do passado Contando que o nome real do castelo aonde estão agora Era na verdade castelo de Kuri E eles chamam de castelo de Oden agora Porque Oden era muito popular nessa terra 20 anos atrás Oden era filho de um ex-shogun chamado Kozuki Sukiyaki E Oden foi exilado da capital das flores Porque entrou em diversas batalhas bem violentas Aqui não fica muito claro quais foram Mas há lugares sem lei no país de Wano E Kuri foi o mais violento daquela época Um lugar tão idiondo que até mesmo o Shogun Ignorou por completo esse lugar No entanto Oden conseguiu derrotar o sujeito mais perigoso de Kuri Cujo nome era Ashura Doji Reparou aí no nome Ashura Lembrou de alguém? Calma que eu já vou chegar lá Então Oden construiu cidades em Kuri E deu todas essas pessoas um emprego Nesta que era uma terra sem lei E o Shogun reconhecendo o feito de Oden O recompensou como o Daimyo de Kuri Isso tudo com Oden tinha apenas 20 anos de idade Enquanto isso O Zoro continua perdido em algum lugar Não sei se eu vou pra lá Ou se eu vou pra lá E ainda é mais engraçado que ele solta a pérola De como eles podem se perder Mesmo ele estando montado no Koma Enu É muito engraçado essa parte Mas vamos ressaltar aqui um ponto O Oda separou o Zoro do bando Pra ele não ouvir a história Não escutar o que estava sendo mostrado E deliberadamente mostra Ele perdido logo após citar o nome de Ashura Doji Seria esse um parente de Zoro Enquanto o Zoro se dirige para o Kais Pra tentar pegar uma carona no barco Meus amigos Teorize aí Será que apareceu um parente do Zoro? Será que é o pai do Zoro? E a cena muda para o grandíssimo Inuarashi O cachorrão que está lá na praia de Kuri Pensando no seu passado com Oden Inuarashi e Nekumamushi Eles eram bem jovens quando chegaram à terra de Wano E eram jovens errantes E as pessoas achavam assustador ter um cachorro e um gato que falava Inuarashi ele se emociona ao lembrar da compaixão que Oden mostrou Pelos dois quando os viu juntos os tratando de forma igual Kriamon continua a história aí E todos os Ings se emocionam com os feitos de Oden O Kim começa a falar sobre um tal samurai Que fez Barba Branca ficar encantado E o mesmo samurai que fez Roger ficar cativado A história prossegue com cortes onde não podemos acompanhar os detalhes da história Mas todos choram, se emocionam e enfim Kim chega na parte da traição de Orochi E seu plano ardiloso que fez com que Oden fosse executado como criminoso Provavelmente mais pra frente vamos voltar nessa história pra saber todos os detalhes Kriamon diz que eles tentaram chegar ao castelo E cita onde começou a briga de Neko e Inuarashi Foi por conta dessa traição, por conta da prisão de Oden E os dois acabaram capturados pelos homens do Orochi O Kim e os demais eles correm em direção ao castelo Pra tentar salvar Momonosuke Que possivelmente, provavelmente seria o próximo alvo de Orochi Mas ao chegarem no castelo O mesmo já estava sendo queimado por Kaido Nessa cena mostra Kaido e a silhueta das três calamidades Vale ressaltar aqui que uma das silhuetas lembra bastante o pica lá do arco de Dress Rosa E nesse ponto eu queria compartilhar com vocês uma... Vou até virar o boné Pronto Eu vou compartilhar uma teoria agora aqui Eu tenho certeza que vocês vão ficar matutando bastante aí Vamos lá Vocês já devem ter visto as teorias que as calamidades Ou mesmo parte da tripulação de Kaido São baseadas em jogos de cartas Temos as referências como Joker, Holden, Speed Que são um tipo de jogo de cartas E aí temos Jack que seria possivelmente o Valette, o Jota Depois disso temos Queen e King As outras duas calamidades que ainda não apareceram Sendo King este último o mais poderoso ao comando de Kaido Se vocês pesquisarem aí no Google Pesquisa lá depois As três calamidades maiores do Japão Vão ver que essas três calamidades estão ligadas A água, vento e o fogo Então partindo desse pressuposto Que Jack seria a água, Queen, o vento e King o fogo Sim, ligando King ao fogo Podemos dizer que talvez ele tenha a fruta do dragão Ele poderia se transformar literalmente em um lendário dragão Mas da onde vem essas suposições que você está tirando Que ele poderia se transformar em um dragão Todos sabem que Kinemon odeia dragões Como a cena que está aparecendo aí pra vocês E o castelo em chamas de odeio Precisaria de uma boa quantidade de fogo Pra queimar daquela forma até virar cinzas Agora vou dizer pra vocês o porquê que o Zoro vai derrotar esse dragão O Zoro vai ser essencial na derrotada de King E esse dragão poderoso que habita em Wano Por que eu sei disso? Por conta de uma história que a Ishiro Oda escreveu em 1994 Antes mesmo de lançar One Piece E que ele confirmou em um SBS Que são as perguntas que fãs mandam pra ele Ele responde no mangá Ele confirmou que essa história é cânone Ela faz parte do mundo de One Piece Mesmo sendo lançado antes Essa história se chama Monsters E você pode ler ela no Unshot Chamado Wanted Que já foi lançado aqui no Brasil Lá temos a história de Ryuma O mesmo samurái zumbi Que deu a espada a Zoro em Thriller Bark Ok E nessa história temos o Ryuma jovem Enfrentando o que? Um dragão E o derrotando com a mesma espada Que ele deu ao Zoro Então o Oda ele gosta de ligar as coisas E faz todo o sentido Zoro derrotar a calamidade Que pode se transformar em um dragão Usando ainda a espada de um samurai lendário Do país que no passado também derrotou um dragão Eu falei que ia ser sem massagem galera Teorizem sobre isso daí Porque faz muito sentido Voltando aí o capítulo Havia três pessoas no castelo Momonosuke Sua irmã Hiyori E sua mãe Kozuki Tok Tok Aqui fica a fala que eu acertei Tô começando a ficar bom Que a mãe do Momonosuke Tinha sim o poder da fruta do tempo Existe um boato De que Tok nasceu Em um passado distante Quem sabe o século perdido Quem sabe Mas ela mesma afirmou Que viajou para o futuro Com o poder da sua fruta Chamada Toki Toki no Mi Ela não pode viajar para o passado Mas pode viajar somente para o futuro Não sabemos a extensão de poder dessa fruta Mas pode ser que ela consuma a energia vital do seu usuário Ao ser usada Afinal é uma fruta muito poderosa Toki os enviou para o futuro Mas não foi junto Dizendo que deveria permanecer Naquele local Naquela era Porque o seu tempo já havia chegado ao fim O seu jornada tinha acabado E eles chegando A única coisa que conseguiram ver no futuro Foi o ano Uma terra totalmente devastada Com fábricas construídas E uma desolação enorme Nessa página galera Tem um easter egg bem interessante Que provavelmente muita gente não viu Mas ao Kiko está usando a mesma roupa Que Kenshin Himura Que para quem não sabe É o protagonista de Samurai X E para quem também não sabe Ishiro Oda foi assistente De Nobuhiro Watsuki O criador da série Samurai X Uma ótima homenagem aí Então vale a pena dar um confere Você vai ver que é igualzinho Temos a personagem Ryori Que é irmã de Momonosuke Ela não aparece no futuro Mas chuta que ela deve ser A mãe da Otama Viu galera No caso Momonosuke Seria a tio Da pequena Otama Alguns disseram aí Para mim Que poderia ser a própria Otama Irmã do Momonosuke Mas ao Kiko Não reconheceu a garota E o que torna tudo mais misterioso É a frase da Toki Estou deixando Momonosuke Sob os seus cuidados E a Ryori Porque ela não foi enviada Junto para o futuro Então teorizem sobre isso também Kinemon e os demais Então começam a encontrar Forças aliadas Para ajudar na derrubada De Orochi Aparece um homem Chamado Jibuemon Que diz que os esperou Por 20 anos E acreditou Nas palavras de Toki O que prova Que ela não deve ter morrido Durante o incêndio Já que ela pode avisar Esse sujeito E mais alguns Para esperar 20 anos O retorno Dos samurais Aliás Os samurais Que podem lutar junto Tem uma marca da lua No tornozelo Só falta o Zora Para aparecer com essa marca Também Kinemon resume toda a jornada Deles Até eles se encontrarem Com o chapéu de palha Lá em Punk Hazard E finalmente Diz que Kaido Atualmente está residindo Na ilha De Onigashima E eles planejam Tem plano E tem Mugiwara Junto Não vai dar certo Eles planejam invadir Essa ilha Em duas semanas Durante o festival Do fogo É galera Esse capítulo Foi sensacional Deu para tirar Muita coisa Ao ver Esse relance Das calamidades Relendo o antes Eu acabei achando Eu nem me lembrava Dessa parte de Monsters Eu achei interessantíssima Essa ligação Já que Kinemon Odeia dragões De uma forma Terrível Vocês viram naquela cena Ele chutando o dragão Ele perdeu totalmente O controle Tem essa teoria Das três calamidades Serem baseadas Nessas lendas japonesas Da água Do vento E do fogo Então o King O mais poderoso Poderia se transformar Em um dragão lendário E teremos Ouro Carregando a espada Do lendário Samurai Que derrotou um dragão No passado Eu acho que faz Todo sentido Essa teoria Com certeza Comentem o que Vocês acham O que vai acontecer Eu fiquei empolgadíssimo Mas Ishiro Ouro joga um balde De água fria Porque semana que vem Não tem One Piece É isso aí Resta chorar Resta reler Esse capítulo E tentar achar Mais alguns easter eggs Galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se curtiu Manda um like Compartilha Votem no troféu Mangakê É muito importante Vocês podem ajudar Vai levar menos de um Minuto Mas por enquanto é só Valeu por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Minuto 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 Minuto